Em agosto desse ano, eu sofri uma tentativa de phishing, que é quando um hacker te manda uma mensagem falsa pra tentar te roubar de alguma forma. Onde o cara falou que tinha gravações minhas fazendo o que não presta. E uma coisa que me deixou em choque foi que ele botou a minha antiga senha do Yahoo, de uma conta aleatória que eu usava em 2009. Descobri que vazaram o banco de dados do Yahoo, descobri que aquela mensagem era falsa e descobri algo muito mais importante. Um aplicativo que te impede de ser espionado. E aí, bora conhecer? O que o diabo é? Oi, meu chapa. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. O vídeo de hoje é sobre um aplicativo muito importante que me ajudou a ficar mais esperto na internet. Eu sou aquele tipo de cara que é o famoso dinossauro da internet. Conheci a maioria dos smartphones, a maioria dos serviços e já lidei com a maioria dos golpes. Todo dia um chinês aleatório tenta roubar minha conta do YouTube. Pensando nisso, eu resolvi trazer pra vocês uma maneira muito simples de saber se o seu aparelho está sendo espionado de maneira indevida. Tudo isso graças ao AccessDots. Já que na última versão do iOS 14, eles aplicaram um mecanismo de segurança que te avisa sobre o uso indevido de dados. Beleza, o que o AccessDots tem a ver com isso? AccessDots basicamente são dois pontinhos que te previne de espionagem. Por exemplo, você abre o aplicativo aqui. Daí basicamente você vai clicar nessa bolinha aqui pra ativar o AccessDots. Vai dar permissão pra ele na opção de acessibilidade na aba serviços baixados por download. E aqui você acha o AccessDots. E com o AccessDots instalado e com a permissão, toda vez que o aplicativo estiver utilizando a sua câmera, por exemplo, vai aparecer uma bolinha verde aqui. Você tem muito aplicativo estranho que não sabe a procedência? Pois é, esse aplicativo te ajuda nisso. Mas não acaba aí. A venda de publicidade pra maioria das empresas são feitas a partir dos seus gostos pessoais. E pra saber os seus gostos pessoais, é exatamente aí que entra a espionagem. Essa espionagem pode ser feita por uma simples pesquisa no Google, por exemplo, mas tem aplicativos que vai bem além. E pensando exatamente nisso, toda vez que o seu microfone tiver sido utilizado indevidamente, vai aparecer uma bolinha amarela que fica meio vermelha ali. Eu tô gravando um áudio e a bolinha apareceu ali. E com esse aplicativo, você consegue saber se algum aplicativo tá utilizando seu microfone ou a câmera do seu aparelho sem a sua permissão. Você para de gravar, a bolinha some. Abrindo a aba de configurações, você vê opções extras pra saber quando o aplicativo tira um print da sua tela sem a sua permissão, ou quando o aplicativo tá enviando dados pra algum servidor, porém, essas versões extras são pagas. E eu resolvi não compartilhar com vocês o aplicativo pago, pra não fazer um desserviço com o trabalho do desenvolvedor, roubando o trabalho dele compartilhando na internet gratuitamente. O aplicativo é real, funciona muito bem. Eu sei que não vai ter grande utilidade pra maioria dos usuários aqui do canal, mas é uma dica que eu resolvi dar pra vocês, pra vocês ficarem alerta e darem mais prioridade pra segurança dos seus dados. É uma parada muito importante. E basicamente o vídeo de hoje foi esse. Amanhã eu prometo trazer algo mais relevante pra vocês. Basicamente o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. E se você viu isso até aqui, olha o meu Nokia 5200 com custom ROM, maluco. Que coisa de louco. Falou, irmão. Fui. Toca aqui.